Agora 12 horas e 14 minutinhos, feriado de Natal tá chegando. E muita gente aproveita pra passar com os familiares, né? Aproveitar a festa, se divertir, fazer nem tanto, né meu povo? Família unida, família reunida. Aí tem aquelas desavenças do ano inteiro. Coloca a Mara Rodrigues aqui no telão, que eu quero conversar com a Mara. Se ela estiver me ouvindo, eu quero interagir com ela, tá? Mara, boa tarde. A Mara tá na rodoviária de Fortaleza, acompanhando as pessoas que irão viajar pro interior do estado. Aí, Mara, tem gente que passa o ano inteiro falando do parente. Desce na madeira do parente. Quando chega o Natal, me perdoe, eu amo você. Vamos entrar nesse espírito natal. É o espírito do perdão, viu, Mara? Você falou mal de alguém durante o ano e vai passar o Natal com essa pessoa? Ou você é aquele tipo de familiar, é paz e amor, Ou cada um, vida que segue, que se cuide, Mara. Boa tarde, me conta. Paz e amor, homem. Boa tarde, Lu, boa tarde a todos que estão acompanhando o Cidade 90, né? Pré-natal, pré-feriadão aí. Muita gente já tá se programando. Olha, Luciana, eu tô na vibe paz e amor, viu? Pelo amor de Deus. Eu só quero é trabalhar, ficar sossegada, ficar em família. E eu já tô sentindo aquele cheirinho de ceia natalina. Porque muita gente já tá de malas prontas aqui na rodoviária Engenheiro João Tomé, que fica em Fortaleza. Vamos mostrar aqui, vamos fazer um giro aqui, Tonizinho, pra gente mostrar aqui, olha. Tem gente de mala e puia, viu? Tem gente que tá levando várias, mas tem gente que parece que vai se mudar. É porque aproximadamente 40 mil passageiros devem embarcar pelos terminais rodoviários de Fortaleza entre os dias 22 e 26 de dezembro, o que representa um aumento de 26% em relação à média normal de fluxo. E se comparado ao ano passado, gente, isso representa um aumento de 8% no número de passageiros. E hoje é o dia mais movimentado, né? 22 de dezembro é o dia que muita gente já diz, ó, tchau pro trabalho, tchau pro chefe, tchau pra alguns familiares e embarcam aí para os destinos. Inclusive, existem destinos preferidos. E quem vai falar pra gente sobre esses locais mais movimentados, né? Quais são os destinos preferidos? É o Nilton Fialho, que é gerente da Sossicam, que é a empresa que administra os terminais rodoviários, né? A gente tá vendo a movimentação aqui, né, Nilton? Fala pra gente quais são os destinos mais preferidos aí pelo público. Boa tarde, boa tarde a todos. Sim, Sobral, como sempre, aí figura como um destino mais procurado, seguido de Tapipoca, Juazeiro, Canidé e Quixadá. Tem sido os destinos mais procurados nesse momento. Pra fora do estado, Natal tem sido o destino mais procurado, seguido aí das capitais do Nordeste, né? Recife, Teresina, João Pessoa e Parnaíba tem sido um destino também bastante procurado. Agora, tem ônibus extras, né, pra o pessoal ficar aí já antenado, né? Muita gente não se programou. Como é que vai fazer? Então, de acordo com a Coordenadoria de Transporte da Arce, cerca de 205 horários extras já foram disponibilizados pra poder atender essa demanda. Mas o passageiro que ainda não adquiriu sua passagem pode acessar o site das empresas que fazem esse transporte ou acessar o www.rodoviariafortaleza.com, é o site oficial do Terminal Rodoviário. Lá ele coloca a origem e destino, vê todos os horários normais, horários extras, dá pra ver até quantas poltronas estão disponíveis em cada horário. Então, não tem desculpa. Chega no Terminal Rodoviário já com a passagem em mão, uma hora de antecedência, que o passageiro vai ter uma viagem bem mais tranquila. Agora, tem algumas dicas que é sempre bom seguir, né? Chegar cedo, pelo menos com uma hora de antecedência. Atenção também na documentação, quem vai viajar com criança. Exato. A gente já viu algumas crianças por aqui, então isso é muito importante que você tenha tanto a sua documentação quanto a documentação da criança, pra comprovar, inclusive, o parentesco. Se não for viajar com o papai e com a mamãe, se for viajar com um outro parente, precisa ter uma autorização especial. Lá no site que eu te falei, lá no Tira Dúvidas, no atendimento, tem os links pra você imprimir esse formulário, preencher, levar num cartório, autenticar e já trazer aqui pra o embarque. Caso contrário, aí vai ter algum problema aí, vai ter que postergar essa viagem. Então, pra evitar qualquer tipo de problema, é melhor já trazer a documentação toda prontinha. Ok, Nilton, obrigada pelas informações. Olha, olha essa fila aqui, gente. Já tá bem grandinha, viu? A fila já tá recheada aqui, todo mundo com a malinha, com a mochilinha, pronto pra viajar aí pra ceia natalina, né? Aqui chegou o ônibus também. Esse aqui, onde a gente tá, é a plataforma 14. E vai pra onde, meu Deus? Ó, saída de Fortaleza. Vamos aqui, primeira mão, pra São Luís, viu? E a Terezinha, um viajo de boa. É bom, gente, viajar. Muito bom viajar. Principalmente se for pra ficar, pra fazer as pazes com os parentes, né? No caso de muita gente, é pra fazer as pazes. Vamos saber, ei, vamos trazer aqui, Tônica, essa hora eu tô muito animada. Tá indo pra São Luís? Não, pra Caxias do Maranhão. A gente vai passar o Natal em família, ele é minha amiga, aí a gente vai passar lá. É porque é a primeira vez que ela vai, são 13 horas de viagem, e aí ela tá bem animada. Vocês vão passar o Natal por lá? É, o Natal somente. Casa de familiares? Isso, isso. Aí é família, todo mundo junto, é bem legal. Você é daquele tipo que passa o ano todo arengando, brigando com a família, aí no Natal todo mundo se ama, todo mundo é perfeito? Depois que acaba o Natal, todo mundo tesourando todo mundo e falando como é que foi, troca de presente. É esse presente, é putaria mesmo, é. Tá aí, gente, eu conversei com a... Flávia. A Flávia? Jeane. A Flávia e a Jeane seguindo aqui, né, pro Maranhão. Feliz Natal, e a gente torce pra que dê tudo certo na viagem. E a gente deseja também paz e luz para os passageiros que estão viajando aí, estão embarcando no terminal rodoviário aqui, engenheiro João Tomé, e pra todos que estão nos assistindo, e você também, Luciana, você, sua família maravilhosa, e todo mundo que, olha, é o espírito natalino que toma conta da gente. Inclusive, hoje, parece feriado, viu, em Fortaleza, o trânsito tá até melhorzinho. Mas não deixe de se programar, não, saia cedo, pelo menos com uma hora de antecedência, pra evitar uma dorzinha de cabeça quando chegar aqui na rodoviária, viu, Luciana? Ô Mara, não saia daí não, calma aí que eu quero conversar com você, adorei as meninas aí, inclusive estão fazendo vídeo aí pra mandar pro grupo da família. Pergunta a alguma delas, ou a um outro passageiro, se eles estão participando do Amigo Secreto, se estão levando aquele panetonezinho pro familiar, porque chegar na casa do parente lá do interior pra comer e tirar foto, aí todo mundo quer, né? Mas na hora de levar um presentinho, pergunta as meninas se elas estão levando, se estão impreparadas, ou se estão só pra comer mesmo. Porque o Natal, o fome, amiga, é aquele onde tem fartura e todo mundo quer ir pra casa de alguém comer. Inclusive, se me chamar, eu vou, viu, gente? Tá contigo. Olha, eu também já tô aqui esquematizada, viu, que eu vou participar de um amigo doce, que tem um negócio de um chocolate, mais 10 reais no final, o último ganha o chocolate e o dinheiro, menino, vai ser massa, vai ser massa. Agora, deixa eu perguntar aqui pra elas, me diga uma coisa, você tá levando presente pra alguém, ou vai só pra comer mesmo? Eu tô levando um presente pra uma criança, é, só pra criançada mesmo, porque os adultos estão tudo criados. Tem um amigo secreto, não vai ter não? Tem, tem um amigo secreto, só que não é nome, não é tirar, tirado na hora e cada um troca e tal. É o chamado amigo doce, vai ter chocolate? Isso, isso, só que não tem doce, é só, eu preferi comprar coisa mais útil de casa, essas coisas do que algo realmente, vai que tem um diabético, se bem que tem diabético na minha família, então é melhor não arriscar, né, é melhor comprar alguma coisa útil mesmo. Torcer pra que a pessoa fique feliz com o presente, senão pode terminar em confusão, mulher. É pior, viu, mas vai dar certo, vai dar certo. Um pensamento positivo aí pra ceia natalina de vocês, então, olha, respondida a pergunta, vai ter sim presente, mas é daquele jeito, escolhe na hora, tira o papelzinho na hora, vai ser igual o meu, Luciana. Tu tá querendo economizar, né, Mário, essas desculpas aí é pra fazer economia. Inclusive, senti falta, viu, equipe? Vai ser amigo doce. Ah, eu senti falta de fazermos aqui o nosso amigo secreto, o amigo doce, a gente pode combinar, vale só pro Natal ou dá certo até o Réveillon aí, diretora Mirna e Pitty? A gente poderia fazer, que é equipe, né, Mário, o que é que tu acha? Quer participar? Eu quero, até janeiro tá valendo, gente. Pois eu vou organizar aqui. Até janeiro tá valendo, não tem isso não, toda hora é hora de celebrar a vida, de comemorar, de estar, né, entre amigos, entre os colegas, não tem isso. Não, a gente, você sabe que a gente só tem uma desculpa, né, a gente só quer uma desculpa pra estar junto pra comemorar. É verdade, Mara. Pois eu vou organizar esse amigo secreto ou amigo doce por aqui, tá, vou colocar seu nome na lista. Você segue aí na rodoviária, se tiver alguma história, né, é engraçada pra nos contar, de repente uma história emocionante, a gente sabe que nesse período natalinho, de fato, as pessoas estão mais sensíveis em busca, né, do perdão, de repente ser perdoado, perdoar alguém, a gente sabe que essa é uma fase muito essencial pra isso. Agora tem uma outra galera também que segue aí trabalhando. A turma vai se divertir, vai curtir passar o Natal em família, mas tem gente que segue trabalhando. Eu tô vendo aí atrás de você o rapaz pegando as malas, tem ali o amigo motorista, inclusive que Deus acompanhe, que faça uma excelente viagem, né? Exatamente. Conta aí pra gente, pergunta pra eles se eles vão passar trabalhando, como é que vai ser esse Natal pra eles, porque muitas vezes esses profissionais passam na estrada, gente, né, levando aí as famílias pra curtirem o Natal e deixando os familiares deles em casa. Tô vendo que o pessoal aí tá concentrado, conferindo a documentação tudo direitinho. A Mara falou que as caras estão bem tranquilos, né? Eu não vou nem atrapalhar não, Luciana, agora. É, eu tô vendo aí, tá bem concentrado. Vai sair doze e meia. Doze e meia daqui a seis minutos vai sair aqui. Já pode atrasar, viu? Pode atrasar, então vamos deixar ele trabalhando aqui. Mas deixa eu ver quem é que pode conversar com a gente aqui. Mas olha, muita gente, viu? A gente percebe que existe toda uma força tarefa pra poder acompanhar essa demanda, acompanhar justamente essa demanda. Deixa eu conversar aqui, amigo. Vai passar o Natal trabalhando? Vai passar o Natal trabalhando? Olha, ele nunca gravou entrevista, porque ele justamente tá trabalhando aqui, né? Tá checando a passagem de todos os passageiros, porque é nesse momento. Esse momento ele é muito importante na hora da viagem, né? O percurso é muito grande. Então é torcer pra dar tudo certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, porque a movimentação aqui já tá intensa no terminal rodoviário Engenheiro João Tomé, aqui em Fortaleza. E você de casa, se programe, viu? Tome, meu filho, sai da plataforma aqui, pelo amor de Deus. Se programe, porque tem que sair cedo. Leve a documentação também das crianças, certo? Pra evitar aí qualquer transtorno, porque aí tem a checagem também durante a viagem, né? Então é importante chegar cedinho e ter tudo em mãos pra evitar qualquer tipo de problema durante a viagem para o Natal. E volte também, viu? Beba pouco. Vamos ter consciência pra voltar também todo mundo direitinho. Mara, minha amiga, cadê você? Bota a Mara aí na tela. Mara tá lá na rodoviária, conferindo quem vai viajar. Mara, você tá aí na rodoviária com quem? Quem é o seu cinegrafista? Quem é o auxiliar? Eu quero saber quem é que tá aí com você. Estamos aqui com o Tony Costa, nosso cinegrafista, e Tom Dias, que no momento não tá aqui com a gente porque ele tá mais próximo do veículo. Mas a gente tá aqui com o nosso cinegrafista Tony Costa, filmando tudo aqui, mostrando tudo pra gente, viu? Então a gente tá esquematizado aqui o Natal. Tá todo mundo esquematizado. Oi. Bora quebrar o protocolo hoje? Bora fazer uma bagunça aqui, levar um puxão de orelha daqui a pouco. A gente aproveita o clima natalino, pode ser que a produção nos perdoe. Homem. Mas tu tem coragem de pegar a câmera do Tony, colocar o microfone na mão dele pra ele contar pra gente como é que vai ser o Natal? Pega a câmera do Tony aí, diga, Tony, não desliga o rec, me dê a câmera, deixa eu mostrar quem é o nosso cinegrafista que tá na rua. Dá o microfone pra ele. Eita, menino, que hoje vai ter a advertência aqui. Não derrube a câmera, não. Ele não quer, não, mas Tony, só pra dizer onde é que vai esquecer o Natal, diga aí, só a voz, só a voz. Ele não solta a câmera, não? Só a voz, peraí que eu vou... Vai saber o Papai Noel. Olha, ele tá dizendo que só quem vai saber é o Papai Noel. Mas eu sei que ele já me contou, viu? Eu sei. Eu sei que ele já me contou. É porque ele é misterioso. Entendeu? Ele é um rapaz misterioso. E não soltou a câmera, não, né, Mara? Não quer aparecer. Mas eu sei que... Solta de jeito nenhum. Mas eu já sei o dia que ele vai passar o Natal e o ano novo ele vai estar trabalhando comigo, viu? Até a meia-noite. Pois tá certo. Já sabemos essa informação, né, Tony? Vou seguir aqui pelo estúdio. Trabalhar também o ano novo. Quando o dia desaparecer por aí, qualquer coisa, você toma a câmera do Tony. Vamos colocar o Tony no ar. Vamos mostrar quem é a nossa equipe que segue aí pelos bastidores. A você, um beijo nesse coração lindo que você tem. Qualquer novidade, pode chamar a gente, a gente segue ao vivo por aqui, viu? Um beijo, minha querida. Linda demais. E vou fazer o Amigo Secreto e o Amigo Doce pra ver se a Mara vai ganhar um negocinho, né? Hein? Hein? Bora! Bora que eu tô com sorte. Bora que eu tô com sorte. Beijo, meu amor. Eu gosto é assim. Tô com sorte.